O que foi, Cícero? Eu não sei, tava tudo bem até ele começar a chorar assim. O que conta pra nós, meu anjo? Você sabe que a Cícero e a Matilde só querem tudo bem. Filho, você tá sentindo alguma coisa? Tá sentindo alguma dor? Eu já perguntei isso também, Matilde, mas ele só chora. Respira, respira fundo. Respira assim, meu amor. Assim você vai se sentir mais calmo, vai se sentir muito melhor, tá? Isso, isso, tá passando, pronto, pronto. Tá melhor, meu amor? Tá podendo falar? Então me conta, o que é que tá te deixando estar? Não aguento mais fazer esses exercícios. Não adianta de nada, nunca vai adiantar. Eu sou um aleijado e vou ser um aleijado pro resto da minha vida. Claro que não, Gui. Olha, os médicos dizem que você já pode andar com as próprias pernas. Eles já fizeram todos os exames, mas eles não descobrem o porquê de você ainda estar numa cadeira de rodas. Por que ninguém fala a verdade pra mim? Eu não quero mais ficar escutando essas mentiras. Eu sei que nunca mais vou voltar a andar, nunca mais. Escuta, meu amor. Olha, ninguém tá mentindo pra você, meu filho. Olha, eu sei que eu não sou sua mãe nem da Bia, mas por dentro, no fundo do meu coração, eu amo muito vocês, viu? Como se fossem meus filhos de verdade. Como se fossem... Como se fossem uma lezinha. E é só nisso que eu penso no seu bem, meu amor. Eu, seu pai... E olha, se ele tá falando que você vai voltar a andar, é porque você vai sim. Ninguém tá mentindo pra você. É verdade que você... Você precisa ter força de vontade. Que depende sim da sua garra, de querer... De querer conquistar o que você mais deseja. Mas olha, eu faço questão que você saiba. Que eu vou estar aqui do seu lado sempre pra te ajudar nisso, viu? Eu vejo que tá todo mundo me ajudando. O meu pai, os médicos, a Cissa. Eu também tento. Eu dou tudo de mim. Mas eu não consigo, Matilde, eu não posso. E por que não chegou a hora ainda, Gui? Não chegou o momento certo, meu amor. Pra tudo na vida existe o momento certo. Olha, a gente precisa aprender a ter paciência. Saber esperar. Você não vê como foi comigo, Gui? Eu vivia triste. Eu vivia me sentindo humilhada. Eu achava que ia ser assim pro resto dos meus dias. Mas agora, graças a minha amiga Zoroastra, graças ao seu pai e graças ao meu filho Andrezinho, a minha vida mudou completamente. Só agora eu consegui perceber que eu posso ser feliz realmente. E é isso que importa. É o amor que importa. O amor dos amigos. O amor da família. Só o amor da alegria pra gente viver. E eu tô muito feliz de estar aqui. Eu não podia estar mais feliz de estar aqui cuidando dos meus dois novos filhos que eu amo muito, muito, muito. Mas você vai me amar mesmo que eu nunca mais volte a andar. Que besteira é essa, Gui? Claro que vou te amar. Eu acho que eu não mereço. Porque todo mundo diz que só depende de mim. Isso só me faz sentir ainda mais culpado. Eu sinto que tô sempre decepcionando meu pai. Ele vive cheio de esperança. Mas eu não consigo entre por mim. Meu amor, o seu pai ama muito você e a Bia. Vocês são a alegria, a razão da vida dele. E isso não muda com o tempo que acontecer. A coisa mais importante vocês já conquistaram. Que é esse amor. Esse amor de um pelo outro. O resto, o resto é que nem achar uma azeitona na empada. É bom, mas se não tiver, ninguém se importa. Você que é muito legal, Matilde. Que sorte a gente tem de ter você aqui em casa. Eu vou continuar procurando a deitória então. Prometo.